Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é a sugestão de uma inscrita da Ana Machado. Ela me pediu sugestões de perfumes para quem sofre de enxaqueca. Quem me acompanha sabe que eu tenho enxaqueca, mas eu sou daquelas ousadas. Eu sempre estou usando fragrâncias mais potentes, mais imponentes, mas é claro que quando a enxaqueca está atacada, eu prefiro fragrâncias mais leves. E às vezes, na verdade, eu não uso nenhum tipo de fragrância. Mas eu trouxe aqui opções que eu acho que valem super a pena, pelo menos, testar. A minha primeira sugestão é o Florata Rosé de O Boticário. Essa fragrância leve, agradável, fresca, versátil, ele tem um toque rosado que me agrada muito. Quem me acompanha sabe também que eu gosto muito da nota de rosas. E nessa fragrância, essa rosa, ela está levemente aveludada, ela está fresca, com fundo almiscarado, mas não acho que ela esteja assabonetada, sabe? Ela está uma rosa, como eu disse, levemente aveludada, com um toque macio, muito gostoso. É o estilo de fragrância que eu gosto de utilizar. Se eu estiver assim com o início ali da enxaqueca e precisar fazer alguma atividade durante o meu dia a dia, eu prefiro fragrâncias assim mais leves. Mas se eu estiver de enxaqueca e estiver em casa, eu prefiro não utilizar fragrância nenhuma hoje em dia. Antes eu até utilizava. Mas o Florata Rosé é o tipo de fragrância leve, agradável, não vai incomodar nem o seu olfato, nem o olfato alheio. Vai te trazer perfumação, mas de maneira delicada. O próximo é o Florata Simple Love, também da Oboticário. Dessa linha Florata, eu acho que o mais marcante, que talvez incomode um pouco, é o Florata Red. Mas o restante eu acho eles muito fáceis de utilizar, mesmo as pessoas estando com a enxaqueca presente. O Florata Simple Love é um chipre floral, é um perfume que eu também sinto limpo, com um toque floral, elegante, sofisticado. Eu acho até uma fragrância com uma vibe mais formal. Mas não é aquele perfume que também invade o ambiente, que chega chegando, que deixa rastro, não. Ele fica mais leve, ele fica mais discreto, vamos dizer assim. É um perfume que fixa até bem na minha pele, mas ele não projeta tanto. É aquele tipo de fragrância que fica mais nude, ele fica mais rente. Quem vai sentir, é quem realmente chegar mais próximo de você, é se você deixa aquela áurea perfumada. Muito gostoso, muito agradável e em dias de enxaqueca fica muito bom. O próximo é o One, de Uba de Cara. Eu confesso pra vocês que de todos os perfumes que eu vou trazer, eu acho que o One é o mais leve. É o perfume que fica até menos na minha pele também. Quem me acompanha um pouco, quem me acompanha já faz um tempinho, sabe que foi o perfume que eu levei na minha bolsa maternidade. Não cheguei a usar, mas é o tipo de fragrância que eu acho leve, acho fácil de usar, porque ela não tem praticamente projeção na minha pele. E a fixação é bem baixinha. Mas naquele dia que você tá aí com a enxaqueca tacada, você quer algo mais suave, você não quer algo que incomode, mas quer se sentir um pouco cheirosa, eu acho que o One é uma das melhores opções que eu trouxe nesse vídeo. Porque ele realmente é uma fragrância leve. Ele é fresco, rosado, com fundo bem miscarado, zero açúcar. É aquele tipo de fragrância que dificilmente, muito dificilmente mesmo, vai desagradar alguém. O próximo que eu vou trazer pra vocês é o Ecos Madeira em Flor. Eu sei que algumas pessoas podem discordar um pouco de mim, mas essa fragrância, ela se comporta na minha pele de uma maneira muito suave, delicada. É um perfume que fica mais rente à pele. Não é aquele tipo de fragrância que fica super amadeirada. Eu sinto madeiras, mas madeiras leves, um fundo miscarado, um perfume fresco, confortável, fácil de usar, fácil de sentir, porque não é aquele perfume agressivo, não é aquele perfume que chega tomando ambiente. Então assim, o Madeira em Flor na minha pele, ele se comporta de uma maneira mais intimista. Quem vai perceber ou quem vai sentir que eu estou perfumada é realmente quem chegar mais próximo ou quem me cumprimentar, porque ele, na minha pele, se comporta com uma fragrância leve, intimista, fácil de usar, fácil de agradar, não invade o ambiente, traz aquela sensação de pessoa bem cuidada, cheirosa, que parece que acabou de sair do banho. Gosto bastante do Madeira em Flor nessas ocasiões. O próximo que eu trouxe pra vocês é o Lavanda e Algodão da Marroga. Quem me acompanha um pouquinho de tempo aqui sabe da minha saga com esse perfume que eu comprei pra dar pra minha mãe, mas acabei resolvendo testar, porque vocês sabem que eu não sou a grande fã da lavanda, pra ver se tinha alguma lavanda que eu gostasse. Testei o Lavanda e Algodão e gostei na minha pele. Ele ficou leve também, essa lavanda não tá tão com cheiro de produto de limpeza, ela tá mais cremosinha, me traz uma sensação de conforto, esse algodão também não tá pesado. Então ficou uma fragrância leve, uma fragrância confortável de sentir e de usar. Também me passa a sensação de conforto, de pessoa limpa, cheirosa, bem cuidada. Ele fixa bem, projeta de mediano para baixo. É o tipo de fragrância que eu utilizo também em um dia que eu precise sair de concha queca, porque ele não vai me incomodar e dificilmente também vai incomodar o olfato alheio. O próximo é essa fragrância, o Lado Rosa, da Quindice Berenice. Eu vou comparar, não que sejam fragrâncias iguais, mas eu diria que em termos de agradar e de suavidade, eu compararia ela ao Anny, também do Boticário. A Quindice Berenice também faz parte, né? Então, também do Boticário. Ele é leve, com fundo fresco, só que aqui eu sinto um rosado mais presente do que eu sinto lá no Anny. O Anny eu sinto mais almiscarado. Esse eu sinto uma parte mais floral, rosado, alegre, vibrante. Ele não fixa muito na minha pele, mas é aquele tipo de fragrância que eu utilizaria tranquilamente, assim, pra ir no supermercado, pra pagar uma conta na rua e voltar rapidamente. Em dias que eu não quero nada que me incomode, uma fragrância mais leve, com a vibe fresca, gostosa de sentir. Vocês sabem do meu amor por fragrâncias rosadas. E o Lado Rosa me encantou muito. Uma fragrância encantadora. O próximo que eu trago pra vocês é o Hype Forêt, da Rino D. É uma fragrância leve, uma fragrância aconchegante. Eu costumo dizer que quem gosta do Hype Forêt também vai gostar ali do Port Blanca. Só que nele eu sinto uma cremosidade que eu não sinto lá no Port Blanca. Mas isso não deixa essa fragrância pesada e densa, não. Ele continua sendo um perfume fresco, com fundo almiscarado, um floral branco, uma vibe de pessoa cheirosa, bem cuidada, que gosta de andar cheirosa, mas discretamente. É um perfume que eu utilizaria também tranquilamente em dias de enxaqueca que eu precisasse sair, ou que eu quisesse me sentir perfumada, mas de uma maneira mais discreta. O Hype Forêt tem uma fixação mediana pra baixo na minha pele. Ele não some rapidamente, mas também não é aquele tipo de fragrância que fica por horas e horas ou um dia inteiro. Pra quem gosta de reaplicar, reaplicando ele fica aí mais tempo na pele, mas é uma fragrância muito gostosa pra sentir e usar. A próxima fragrância é o Ecos Captu de Natura. Eu diria também que ele vai na vibe ali do lado rosa, do Anny, só que aqui eu sinto mais frutas, frutas azedinhas, com a vibe floral rosada. Muito gostoso esse perfume, agradável. Algumas pessoas acham que ele substituiria facilmente o Ecos Moça, que também poderia entrar aqui nessa seleção pra pessoas que sentem enxaqueca e gostam de fragrâncias mais leves. O Ecos Captu, ele tem versatilidade, ele tem leveza, é um perfume tranquilo, ele também é mais rente à pele. Aquele estilo de fragrância que dá pra você utilizar sentindo um mal-estar, alguma coisa que dificilmente vai desagradar, a não ser realmente que você não gosta, não goste de nenhum tipo de perfume. Mas o Ecos Captu é bem leve, floral, com leve frutada, azedinho, confortável, mais rente à pele, muito bom pra usar no dia a dia, pra usar pra trabalhar. Eu gosto bastante dele, inclusive tenho que usar mais. O próximo é o Hoje, também de Natura. É uma fragrância, gente, que ele é bem o nome dele mesmo. É aquele perfume pra você usar hoje, a qualquer momento, em qualquer horário, porque ele vai caber ali em diversas situações. Porque ele é leve, ele é fresco, esse fundo amiscarado, esse lado floral dele, é tudo muito redondinho. É uma fragrância típica dessas que pode pegar sem erro e utilizar, porque ele é muito difícil de desagradar. Aquela fragrância mais limpa, com a vibe mais de banho tomado, é um perfume agradável, é um perfume que também, quem vai sentir é quem chegar mais próximo a você, porque ele não é um perfume de grandes projeções, grandes fixações. É o estilo de perfume, assim, que dá pra você utilizar como assinatura pro trabalho, quem trabalha, assim, na área da saúde, porque ele fica leve, ao mesmo tempo, com uma vibe sofisticada, elegante, bastante agradável e também bastante versátil. O próximo é o Luisa Brunet Radiance de Avon. É uma fragrância que faz muita minha vibe pra dias tranquilos, pra dias que eu quero mais calmaria, que eu quero meditar, que eu quero dormir. Eu sempre opto por fragrâncias frescas, rosadas, mais aveludadas, românticas, mais princesinhas. É o estilo de fragrância que eu gosto. Então, eu acho também que ele vai aí nessa vibe de fragrâncias mais suaves, mais tranquilas, com versatilidade, mais vibe calmaria. Porque a pessoa que sofre de chaqueca, que não gosta de usar nas fragrâncias assim como eu, geralmente, elas optam por fragrâncias assim, mais leves, que não incomodam. É um tipo de perfume que você precisaria reaplicar durante o dia, porque ele não fixa muito, ele não projeta muito, mas a fragrância é muito agradável. Se você gosta de florais, rosados, com fundo almiscarável, almiscarado, e com versatilidade, o Luisa é perfeito. E pra finalizar, eu trouxe um Body Splash, que foi o Cuide-se Bem Nuvem. Gente, o nuvem, ele é muito confortável. É aquele tipo de perfume também que fica bem rente à pele. É pra pessoas que sentem chaquecas agudas, que não querem sentir realmente muito cheiro durante a manhã, ou não querem perfumes que invadam muito o espaço. É algo bem leve, bem rente à pele, bem nude mesmo. O nuvem é bem esse estilo de fragrância. Algumas pessoas acham ele parecido com o essencial, o exclusivo. Eu acho que, assim, não acham assim tão parecido, tá, gente? E aí tá tudo bem. Mas ele é um estilo de fragrância leve. Se você quer algo bem leve, realmente, o nuvem é uma excelente opção. Ele tem citricidade, ele tem floralidade, mas tudo muito calmo, tudo muito suave. Então dá pra você utilizar tranquilamente no seu dia-a-dia, nas atividades que, com certeza, vai trazer um leve conforto, mesmo com dor. Amidona, essa é a minha seleção de perfumes pra quem tem chaqueca que você pediu. Eu espero que você tenha gostado das minhas escolhas. Se você conhece algum, conte aí nos comentários. Ou também, todo mundo que tá aqui assistindo, que tem sugestões de perfumes pra quem tem chaqueca, deixa nos comentários, porque eu sei que muita gente lê assim como eu, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.